Boa noite a todos. Vamos mais uma vez, com a graça do Senhor, hoje domingo, dia de Pentecostes, vamos compreender um pouco sobre o que é um Pentecostes. Então vamos fazer o Evangelho e depois explicar um pouquinho o que é um Pentecostes. Proclamação do Evangelho de João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, às portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, diz A paz esteja convosco. Pois é. Os discípulos, depois da morte de Jesus, claro, eles foram para o lugar à parte, a reunião dos cristãos, fazendo assim a primeira igreja, mas com as portas fechadas. Por quê? Com medo dos judeus. Porque assim como os judeus crucificaram Jesus, poderia matar eles também. Então eles estavam com medo. Aí Jesus vem com as portas fechadas e coloca no meio deles. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado, então os discípulos se alegaram por verem o Senhor. Pois é. Mostrou-lhes as mãos e o lado. O que quer dizer isso? Mostrou o sinal dos cravos, né? Da cruz. E o lado onde o soldado abriu com uma lança, quando ele estava crucificado, para ver se ele estava morto, né? O qual saiu sangue e água. Novamente Jesus disse, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Que maravilha. Como Deus enviou Jesus aqui para nos salvar, morreu crucificado, ele também nos envia. Para onde? E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Pois é. E deu autoridade aos apóstolos. Deu autoridade para curar as enfermidades. Deu autoridade, muita autoridade, né? Para perdoar os pecados. Aqueles que perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Aqueles que não lhe perdoarem, serão retidos. O que é isso? O pecado não é perdoado, né? E por isso que é aí que a gente vai, o cristão, nós católicos, vamos ao pé do padre, né? Para o padre perdoar os pecados. Não é o padre que vai te dar a observação dos pecados. É o próprio Jesus, através do Espírito Santo de Deus, que vai te dar o perdão dos pecados, né? Palavra do Salvação. Glória a vós, Senhor. Quer falar um pouquinho do Pentecostes? Pentecostes. O que quer dizer o Pentecostes? Para saber um pouquinho melhor, a gente tem que voltar lá atrás, lá na Semana Santa. Quando teve a Semana Santa, teve as dores, a morte de Jesus, a consfecção, né? E é o mais importante na Semana Santa, é a ressurreição de Jesus. A Páscoa. Que muita gente, às vezes, quando vai numa festa, nessas cidades históricas, vai embora antes da Páscoa. Não deveria. A Páscoa é a principal de todas. Quando chega no dia da Páscoa, eles celebram uma missa muito grande e, né, acende um fogo lá na minha terra, em Carmópolis. Ele acende um fogo lá embaixo, na praça. Acende ele com aquela pedra e vai batendo assim até que acende o fogo. E forma um fogo, como se fosse um fogo novo. Depois acende o Ciro Pascal, que aqui ele leva e coloca na igreja. E lá na igreja, esse Ciro Pascal fica lá até o dia de Pentecostes, que é hoje. Todos os domingos, fala sobre a ressurreição de Jesus, muito bonita, né? Muito importante a ressurreição. Sempre falando sobre o aparecimento de Jesus depois de ressuscitado. Chegando hoje, que é o dia de Pentecostes, então, é um dia muito bonito hoje para quem é cristão. O padre vai, celebra, vem, o Ciro Pascal está aceso, mostrando para nós. Mas hoje é dia de apagar o Ciro Pascal. Por quê? O padre vai e sope o Ciro Pascal, que está representando o Jesus, desde o dia da Semana Santa até aqui. E agora o Espírito Santo foi soprado, igual falou no Evangelho, sobre nós. Ele soprou e ele veio como língua de fogo perto para nós. e Jesus disse, enviou a nós, a evangelizar o mundo. Então, apagou o Ciro Pascal. Quem vai ser a luz do mundo, de agora para frente? Nós, nós cristãos. Somos a luz do mundo para pregar o Evangelho a toda criatura. E o Ciro Pascal apagou. Jesus enviou a nós. Nós somos criaturas de Deus, que vamos pregar o Evangelho a toda criatura. O que acontece? Uns pregam mais, outros pregam menos. Outros pregam muito bem. Outros sabem pregar muito mal. Mas vai assim. Ninguém é igual, não é mesmo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que o Senhor nos dê uma boa noite de sono. E até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.